E no Insights e Soluções desta sexta-feira, falaremos mais sobre a startup Infante ID, empresa dedicada ao desenvolvimento de tecnologias na identificação biométrica para crianças de 0 a 5 anos. Únicos no mundo com essa solução, capaz de coletar impressões digitais desde as primeiras horas de vida de um bebê. Quem estará conosco será o diretor de negócios da startup Felipe Couto. Até sexta, Conectados! Espero vocês!